Mulher, muitas de vocês me mandaram mensagem pedindo o look da Anitta. Esse look aqui, que viralizou, famoso, feito pelo Ariel, que é um dos maiores maquiadores do mundo, na minha opinião, e responsáveis pela maioria dos looks da Kylie Jenner. De todas as irmãs, ele maquia mais ela, tá? Eu vou fazer um vídeo bem explicadinho, então ele vai ficar mais longo. Porque eu quero desmembrar bastante isso e explicar bem pra vocês como chegar nesse look. Mas te aviso que pra quem me segue, já pega várias coisas disso, porque eu já faço isso. Pra começar, analisem aqui comigo, ó. Pele mate, que várias vezes eu já falei pra vocês, somente com iluminação central do nariz pra evidenciar o contorno. Lembra que a Anitta postou stories falando que a maquiagem dela tava totalmente sem filtro e que só era a mágica do Ariel? That's the point. Quem me segue lá no Insta já sabe que por muitas vezes eu falo isso. Uma maquiagem full mate, ela deixa o teu rosto parecendo que tava com filtro na cara. Fica realmente muito incrível o efeito. E é por isso que várias vezes eu já falei pra vocês que eu não uso iluminador em mim, somente realmente no contorno do nariz. Muito inspirado no Ariel. Essa maquiagem fica bem em qualquer luz. Qualquer uma. Mas bora lá fazer. Essa maquiagem tem uma pele muito bem construída. Então você precisa hidratar mesmo ela ficando mate no final. Opte por hidratantes matificantes que eu já falei várias vezes aqui. Depois de já hidratar a pele, eu vou vir com um booster primer efeito mate pra potencializar esse efeito da pele mate, ok? Aplica uma basezinha mate. As iluminações são onde normalmente eu faço, ó. Sempre levando bem esse ângulo, afinal o olho é bem alongado. Centro da testa. Aqui pra dar o efeito bichectomia, bem linda. Centro aqui do queixo. Muito importante no nariz. Já faça o claro inclinado, vindo pra ponta. Isso ajuda no contorno pra ficar com aquele narizinho maravilhoso dela. Usei corretivo da Makery que custa menos de 30 reais. Pra ficar com aquele narizinho, gente. Reparem que eu já apliquei também meus contornos em todo o rosto. E volto a dizer que isso daqui é muito importante, pra dar aquele efeito bem alongado no final da maquiagem. A gente sai com o contorno de dentro da sobrancelha e começa a traçar reto pra baixo, levemente inclinado. Se juntando as pontas, pra ele ir afinando até a ponta. Corta aqui em cima pra ponta ficar bem empinada. E agora vem com o corretivo claro, pode ser até líquido, e desenha um ponto de exclamação bem retinho. Também passa o escuro em volta da boca pra dar mais volume. E um blushzinho em creme bem na massa alta. O direito de tanto esfumar vai ficar assim, tá? Depois você vai selar bem a sua pele usando o pó solto. Evidencia os contornos com pó. Aplica um blush rosado e um iluminador no centro do nariz. E temos uma pele, bebê. Ariel sempre usa muito baking, então já evidencia o contorno do nariz deixando um pouco de baking enquanto você faz os olhos. Sobrancelha chicoteando em degradê, mais escuras no final e mais claras no início. Mesmo pó de contorno você esfuma em todo o olho, marcando bem o côncavo e esfumando bem pra fora pra ficar alongado. Recorta usando o corretivo cor da pele, não precisa ser muito claro. Sela com uma sombra nude mate. E agora vem o pulo do gato. O delineado. Ele precisa ser bem inclinado e bem preto. O delineado é bem assim. Bem escuro, bem grosso no final e bem fininho no início. Isso porque ele muda o desenho do olho. E vai ser evidenciado pelos cílios. Esse olho fica bem bonequinha mesmo. E o delineador precisa ser bem escuro porque a gente vai causar um efeito visual diferente usando os cílios. A gente não vai colar os cílios bem na linha dos cílios naturais da gente. A gente vai inclinar eles pra fora. Esse truque aqui tá se usando bastante. Eu vou usar o meu modelo de cílios Tiffany, pois ele já é assim. Bem pequeno no início e bem grande no final. Isso evidencia e leva o olho bem pra cima. Bem alongado. Enquanto a cola vai secando, você já esfuma o mesmo marronzinho de contorno que rente aos cílios inferiores. Desenhe os lábios fora da linha. E vai esfumando, mantendo apenas o centro livre. Um pouquinho de batom mate rosado e dá uma batidinha sentando com os dedos. Hora dos cílios. O truque é aplicar lá em cima. Olha isso. Entenderam o porquê do delineador tão escuro? Agora é só tirar o baking e... E vrá!